Chegamos a mais um clamor da madrugada, que alegria mais uma vez, meia noite estamos juntos clamando ao Todo Poderoso, como é bom ouvir os testemunhos e tantas pessoas alcançadas e libertas pelo poder da oração e do clamor, quanta gente se levantando me ajude mesmo a divulgar o clamor e levar ao máximo de pessoas a gente está um tempo dentro do clamor da madrugada pedindo inteligência emocional e baseado em Galatas capítulo 5, dos nove frutos do Espírito que eu creio que são baseados para nos dar inteligência emocional e hoje a gente vai buscar a amabilidade, a capacidade de amar em momentos conflituosos a amabilidade, a ideia de pacificação, a ideia de não brigar, de manter o controle essa capacidade de amar o diferente, de amar aquele que aparentemente não dá para ser amado ter emoções saradas, emoções capazes de abraçar coisas que normalmente as pessoas repulsam uma vida emocional diferenciada, apaixonada e eu creio que Deus pode nos dar isso pelo poder de sua palavra, então por favor já deixa seu like, já dispara esse link para o máximo de pessoas possíveis, a gente vai clamar a Deus, a gente vai rasgar o coração aqui e eu tenho certeza que você não será mais o mesmo depois desse clamor eu quero ler um texto que Paulo escreve a seu filho na fé Timóteo na segunda carta, segunda carta ao Timóteo que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 24 segunda Timóteo 2, 24 fala assim ó, ao servo do Senhor não convém brigar mas ser amável para com todos apto para ensinar e paciente então ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar e paciente a amabilidade é um fruto espiritual essa capacidade de não brigar não discutir alguns falam né, eu vou me controlar tem coisas que é difícil tem pessoas, situações que o sangue ferve e e não é fácil se conter né, dá aquele nó na garganta aquela vontade de dizer umas boas verdades só que o grande problema é que quando a gente perde a amabilidade a gente perde esse controle nós representamos o reino de Deus existe sim a expectativa do céu de ter uma diferença entre a nossa conduta quando nós não servíamos a Deus e a conduta que servimos agora eu me lembro de uma vez que eu estava indo para a igreja e tinha um carro muito lento na minha frente, muito lento e eu buzinando claro, não falei palavrão mas fiquei muito bravo buzinando porque eu estava atrasado para ir para a igreja e o carro da frente não andava buzinando, buzinando e quando eu vou atravessar o carro né, a irmã a pessoa olha para mim e fala oi pastor, pai do senhor e eu olho para a irmã oi, glória a Deus, pai do senhor aí depois na igreja a irmã me encontrou oi, o pastor está buzinando para mim eu falo, ah é buzinando né, e tal você imagina né, se eu tivesse dado um mau testemunho além da buzina né, que já foi vai, um mau testemunho mas se eu tivesse, sei lá, xingado falado uma palavra feia que cara eu teria né, onde eu enfiaria a minha cara a gente precisa ter domínio próprio a pessoa não pode olhar para mim na igreja e ver uma postura e em casa ser outra não dá para ser um um santo na igreja e um inferno na vida da minha esposa um inferno na vida do meu marido um inferno na vida dos meus filhos dos meus pais né, amar os de fora e os de dentro não a Bíblia diz que o servo de Deus convém não brigar nós que servimos a Deus nós não brigamos mas pastor e as injustiças a vingança pertence ao Senhor a minha oração é Senhor nos dê um espírito de amabilidade de freio de controle de não discutir não brigar sabe, tem pessoas que são colocadas na sua vida porque querem testar você e querem que você perca a razão tem muitas coisas que você tem razão sabe, você está no seu direito você está no seu direito mas elas fazem você derrapar no temperamento na inteligência emocional para você perder seu direito para você perder sua razão aí ninguém te ouve mais porque você está falando algo correto mas todo mundo acha que você é louco acha que você é doido você sabia que tem pessoas endemoniadas ao nosso lado para nos descaracterizar como alguém que tem um raciocínio gente é desesperador quando você não é ouvido é desesperador quando você fala fala e parece que as pessoas não te levam a sério não sei se você já passou por isso mas você está falando ali você está contando algo que é grave que é sério que é importante que é relevante para você e as pessoas te levam na brincadeira não te levam a sério por quê? porque ao longo do tempo a falta da inteligência emocional alguns exageros que você mesmo cometeu algumas palavras que você mesmo disse sem raciocinar criaram na cabeça das pessoas uma ideia de que você é louco de que você é doido de que você é descontrolado de que você é destemperado de que você é exagerado e isso tirou a capacidade de compreensão e o mais triste de tudo isso é que isso vai adoecer você porque uma pessoa que não é ouvida ela se sente doente ela adoece ela se isola se isola do mundo se isola da vida se isola das pessoas o mundo é feito de comunicação e esse talvez seja o grande desafio que a gente precisa entender que a amabilidade é entender que nós vamos passar por momentos tensos reuniões tensas conversas tensas ambientes onde pessoas vão fazer de tudo para que a gente seja raivoso brigue e o ódio tome conta de nós mesmos mas porque é fácil amar aquele que me agrada é fácil respeitar aquele que não me contraria ou que fala tudo o que eu quero ouvir mas segurar a minha língua e como diz Paulo a Timóteo o servo ao servo do Senhor não convém brigar mas sim amar a todos sabe tem gente que é intragável eu sei tem gente que é insuportável e é por isso que nós vamos orar porque isso é um fruto do Espírito eu vou te dizer tem pessoas que nós não temos a capacidade de aceitar e de amar humanamente falando são pessoas intragáveis e insuportáveis e é por isso que a amabilidade é um fruto espiritual é uma capacidade que não está aqui na terra não está aqui comigo mas ela vem de Deus e eu consigo amar esse ser intragável e insuportável e o que é amar? amar é beijo abraço não é tolerar é respeitar é não deixar que a presença dessa pessoa me afete é olhar para ela com olhos de compaixão e entender que esse ser complicado problemático doente na verdade é fruto de um meio que o destruiu que o deformou e que o adoeceu que eu não preciso retribuir a maldade que me é entregue da mesma forma e isso não me faz nenhum otário nenhum trouxa muito pelo contrário isso me dá foco e autoridade e maturidade então essa amabilidade que a gente vai pedir a Deus nessa madrugada é a capacidade de amar a todos e não vamos brigar não vamos discutir não vamos cair nessa cilada do inferno de descredibilizar o reino de Deus em mim e as pessoas olham lá e falam tá vendo lá o crente tá vendo lá o servo de Deus quantas vezes já escuto isso de pessoas nossa pastor fulano vai na igreja vai nossa porque ele é uma pessoa descontrolada ele bate nos filhos agride a esposa ele no trabalho ele dá um péssimo testemunho de cristão sabe fala mal de todo mundo sabe olhou torto pra ele ele já parte pra cima é uma pessoa que não consegue ser empática com ninguém vira e mexe arruma cria caso com um cria caso com outro nós precisamos pedir a Deus a amabilidade gente a amabilidade a gente precisa por quê? porque nós não precisamos de afeto humano e reconhecimento humano pra estar bem o grande problema do amar ao próximo é que nós sempre nos colocamos dizendo o seguinte será que eu vou ser retribuído? será que esse amor será correspondido? se eu respeitá-lo ele vai me respeitar? se eu amá-lo ele vai me amar? e muitas vezes não precisa porque o que eu entrego pro outro é o que Jesus disse pros setenta discípulos a casa que o receber a casa que você chegar você declara a paz se eles receberem a paz a paz fica com eles se eles não receberem a paz a paz volta pra você e você sacode a poeira e deixa aquele lugar em paz vai embora por quê? porque você não precisa da aceitação de ninguém da aprovação de ninguém você não precisa da bajulação de ninguém o nosso sustento vem do alto então nós em Deus temos a capacidade de amar todo mundo de você tem problema com quem? com ninguém a quem você odeia? ninguém nossa mas tem muita gente que fez mal pra você mas você não guarda? não guardo não guardo sério? sério por quê? porque eu tenho um espírito de amabilidade eu não vou comprometer meu futuro eu não vou comprometer meu destino eu não vou comprometer a minha salvação eu não vou comprometer a minha saúde mental meu raciocínio eu quero produzir eu quero ser feliz eu quero viajar eu quero ter trabalho pra dignificar minha casa pra adquirir riqueza adquirir bens eu quero ser próspero eu vou ficar guardando esterco e lixo dentro de mim eu quero amar porque o amor deixa a porta aberta o amor não deixa ninguém morar em mim o ódio segura o amor solta o ódio prende o ódio enjaula o ódio a raiva faz você ter reféns dentro de si mesmo o amor não o amor libera o amor solta e a minha oração é que esse fruto do espírito o fruto da amabilidade ele tome você ele tome o seu coração ele inunde a sua vida ele sare a tua alma ele preenche o teu ser xarabacanta alabassuri andalai você vai ser tocado por ele vai ser tocado por esse fruto eu creio com todas as minhas forças essa brigaiada vai passar esse espírito de confusão vai deixar o seu corpo pai em nome de Jesus Senhor eu me uno agora com milhares de pessoas nessa corrente poderosa satanás ele acha que é esperto ele acha que é estrategista mas ele é um burro porque nós temos a bíblia e nós temos o espírito santo nós temos o espírito santo o espírito da vida o espírito consolador o espírito que abre a nossa mente abre os nossos olhos e eu entro em batalha nessa madrugada Senhor quantos estão perdendo oportunidades lindas de viver bem de viver livre de viver feliz porque se enroscam se enroscam na ira se enroscam no ódio se enroscam na mágoa se enroscam no rancor se enroscam na vingança em nome de Jesus está quebrado agora eu declaro inteligência as suas emoções eu declaro inteligência o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder servos de Deus não brigam servos de Deus não discutem servos de Deus sabem que nós somos a menina dos olhos e é Ele que cuida receba onde você estiver agora o toque do Altíssimo o toque do poder de Deus em nome de Jesus o fruto da amabilidade direto do trono para a tua vida direto do trono para a tua vida não tem nada a ver com os outros não tem nada a ver com a bondade ou maldade dos outros deixa ser quem eles quiserem ser deixa falar o que quiserem falar não importa você não precisa que alguém melhore você só precisa se ligar ao Espírito Santo você só precisa receber de Deus você só precisa ser tomado pela glória você só precisa dar lugar ao Espírito Santo porque se Ele colocar amabilidade em você se Ele colocar amabilidade em você você será imparável ninguém vai tirar você do sério não, 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 não vai não vai sabe por quê? porque essa unção vai te suprir essa unção vai te preencher essa unção vai te satisfazer você não precisa do sorriso de ninguém você não precisa do afeto de ninguém você não precisa da caridade de ninguém você não precisa da compreensão de ninguém compreendeu ou não compreendeu o problema deles aceitou ou não aceitou o problema deles você segue a capacidade de seguir a capacidade de avançar porque vem do trono vem do alto vem de Deus vem da presença Deus está entrando onde você está agora Ele está mexendo nessas suas emoções perturbadas esse coração perturbado essa alma doente há tanto lixo há tanto remendo há tanto durepoque tanta fita crepe há tanto clipse há tanta coisa que não presta dentro de você e por isso que você é frágil e Satanás tem usado pessoas para tirar de você a autoridade da fala porque tem mexido no seu equilíbrio sim, o inimigo tem plantado pessoas para tocar em feridas só para você dar piti só para você dar xilique só para todo mundo olhar para você e dizer assim não ouve esse aí não que esse aí é doido não ouve esse aí não esse aí é louco não ouve esse aí não esse aí é raivoso esse aí é mimizento o diabo está tentando tirar sua credibilidade para que as pessoas não te ouçam mais para que você fique falando sozinho e esse desespero vai tomar conta de você mas eu quero quebrar essa maldição aqui agora ah, o fruto da amabilidade virá o fruto da amabilidade virá você vai retomar a tua autoridade você vai retomar teu governo você não vai pagar de louco você não vai pagar de doido você não vai pagar não vai as pessoas vão te ouvir porque haverá amor nas tuas palavras haverá respeito nas tuas palavras eu não estou falando que nessa oração você tem que aceitar tudo não o que eu estou dizendo é você não vai trazer o ódio para as suas palavras você não vai trazer a raiva para as tuas palavras você depende do alto você é sustentado do alto é do trono é da unção de Deus é da unção que vem da glória do Pai é Ele que te sustenta em pé é Ele que cuida de você é Ele que mantém a sua cabeça livre é Ele que mantém você de pé nos dias maus é Ele que sustenta você na sua destra fiel é Ele que sara as tuas feridas é Ele que abraça você no luto receba a amabilidade receba o fruto da amabilidade receba o fruto do amor receba o fruto da amabilidade a capacidade de amar a capacidade de amar amar, amar amar até os inimigos até aqueles que perseguem você serão pessoas que vão fazer o seguinte eles vão planejar você ser preso emocionalmente eles vão planejar você escravo emocionalmente eles vão planejar você doente eles vão planejar você ser em futuro eles vão planejar você preso a uma lembrança e de repente você vai sair da jaula e de repente você vai sair da cela e de repente você vai voltar a viver como nunca viveu porque o melhor está por vir recebe aí o fruto do Espírito está vindo sobre você agora meu irmão o fruto do Espírito começa a liberar toda essa sujeira aí vai sair agora você vai viver de dentro para fora essa capacidade poderosa essa capacidade que vem do trono sabe o que é o trono de Deus? é o trono inabalável é aquele que governa sobre tudo e todos é aquele que manda prender e manda soltar e quando ele manda ninguém pode impedir e quando ele dá autoridade eu estou falando na autoridade do nome de Jesus aquele que venceu a morte ah o fruto da amabilidade toma conta de você agora receba receba ô coloca a mão na tua cabeça começa a receber recebe recebe na tua mente recebe esse ódio essa angústia essa raiva essa insegurança você vai ter freio você vai ter estrutura você vai ser polido pela presença de Deus você não vai ser mais manipulado por homens você não vai ser mais manipulado por pessoas você não vai ser mais manipulado por situações não, 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 não está tudo bem você vai se livrar rápido das coisas ruins você vai aprender a virar a página logo você não vai ficar no mesmo assunto não, não, não estão fazendo de você bobo estão prendendo você numa redoma estão fazendo histórias que já deveriam ter sido sepultadas manterem-se vivas estão alimentando na sua vida de uma forma sorrateira até pessoas que te beijam escute isso Deus está mandando te dizer tem muitas pessoas que aparentemente são teus amigos e elas estão mantendo vivos sentimentos que não deveriam mais estar aí porque elas falam que te amam mas te invejam tem muitas pessoas que falam que gostam de você mas elas não te amam não elas querem você amarrada elas querem você aprisionada elas estão mentindo Deus manda dizer tem gente que está mentindo para você mantendo uma ilusão viva quando já deveria se fosse teu amigo de verdade já deveria ter mudado de assunto já deveria ter te levado para outro nível mas não tem pessoas que dizem que te amam te beijam te abraçam estão prendendo você numa amargura eterna ela faz questão de cavar quando te vê cavar é através de sorrisos e beijos e vai cavando e vai cavando porque o desejo dessa pessoa esse pseudo amigo é te ver sepultado e Deus hoje está abrindo teus olhos Deus está abrindo teus olhos hoje se afasta dessa pessoa rompe com ela você vai amá-la você vai fazer isso com muita educação mas você não precisa mais dela Deus hoje vai te sustentar toda essa carência todo esse vazio toda essa insegurança toda essa situação mal resolvida hoje ela está sendo resolvida você crê nisso o Espírito Santo está aí eu sinto ele aqui eu sei que ele está aí ele está aí ele está aí do alto da cabeça a planta dos pés poder de Deus você não vai agora mais ficar doido não vai você não vai mais ser manipulado não vai não vai as pessoas que brincam com as suas emoções as pessoas que estão ali brincando com você como se fosse um videogame eles apertam botões emocionais e você reage eles apertam botões emocionais e você faz o que eles querem como um boneco como um carrinho de controle remoto eles controlam seus gritos sua raiva seu ódio Deus está trazendo hoje um controle novo para você você não vai perder o foco você não vai desgraçar a sua vida não amabilidade amabilidade receba lá abaixore anda lá abaixore me canta lá ô glória 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 eu sinto ele aqui eu sinto a unção e eu sei que você está sentindo ele aí também ô Espírito Santo fogo de Deus fogo consumidor aleluia 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 Espírito Santo aleluia ore comigo a oração que o Pai nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém 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 e graças a Deus durma bem se você estiver assistindo pela manhã boa manhã boa tarde boa noite os trabalhos de Deus começam agora você vai se surpreender com o que vai acontecer com você me conta depois não esqueça do like não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse link beijo a gente se vê tchau tchau